É verdade... As pessoas não têm integridade nenhuma, as pessoas não valem nada hoje em dia, é bom atrás de tudo que é, é bom atrás de tudo que dizem. Mas tu cortaste pessoas, não é? Cortei, cortei, cortei. E este gajo, o Alex é dos gajos que eu mais adoro, estás a ver? E ele fodeu-me muita cabeça, tens de cortar com muita gente, e é verdade, estás a ver? Isto aqui, mano, eu sabia que ia me levantar desta merda, mas foi fudido, foram dois meses tipo de pão, 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 estás a ver? Mano, podia ser o gajo que eu mais odiava no mundo, isto é... Mano, já tive, tipo, pode parecer um bocado egoísta dizer, mas tipo, já tive mortos familiares que custaram menos, estás a ver? Porque isto também envolve família, envolve amigos, envolve tudo. Claro. Paticinadores de tudo. E eu contigo fui sincero, na altura da polémica, eu apaguei as publicações que tinha que nomear. Ah, sim, sim. E eu apaguei as publicações que tinha que nomear, porque eu estava a levar por tabela. Ah, ah, ah. Mas depois cheguei e pensei, não. Tu te levaste com cenas da Bet Tilt, mano, eu vi tipo, o gajo a fazerem vídeos a dizer qual é que se paticionava a Bet Tilt e não podia paticionar e o caralho. Mas isso é outra merda que o pessoal, esse pessoal aproveitou esta onda, como que, ui, vou falar disto que já vou ter mais view e o caralho. Ah, ah, ah. E pumba, pumba. Mano, o que é que interessa? Mano, queres ganhar o que eu ganho? Mano, faz também, mano. Não te vou criticar por causa dessa merda. E é fudido. Sabes porquê? Porque um gajo já viveu os dois lados, mano. Um gajo já teve, tipo, um gajo já, um gajo já teve atrás do ecrá, percebes? Agora está atrás das câmaras. Exato. E os gajos criticam só tiveram de um lado, percebes? Yeah, exatamente. Isso é que é o fudido, mano. Isso é que me deixa mesmo revoltado. E esses filhas da puta que falam essa merda toda, mano. Mano, um dia eles que recebessem um e-mail desses com uma proposta desta, o que é que eles dizeram? Ai, não, sabes porquê? Não tenho fudido. Exatamente. Mano, mano, pô caralho. E ela, tipo, toma 10 mil, fazes um vídeo e não... Ah, não, 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 pois, claro. Isso é pura da verdade, mano. Ah, então explica uma cena muito simples, mano. Ah, sim, eu recusei, mano. Então eu digo-te uma coisa. Caso a gente chegar aqui com 100 mil euros de budget mensal. Já. Né? É para distribuir. Ah, não, não. Ok, não é para ti, vai para outro, mano. Não vais salvar o mundo, mano, né? E se não queres, deixas-lhes fazer, mano. Mano, nem vais, tipo... E tipo, porque é uma cena má, mano. O que é que tem, tipo... E não é uma cena má. Tu abres a puta da televisão, mano. Mano, no outro dia, eu pensei que isto nem acontecia, porque eu não vejo televisão, mano, mas em 30 segundos... Em 30 segundos, não. De 5 minutos, e pá, e 8 casinos diferentes, mano. Ou seja, publicidade lá. E eu já vi... Sabes o que é que é o fudido da televisão? Sabes o que é que é? Não tem uma caixinha de comentários por baixo. Exato. Sabes? Exato.